Fala, galera do YouTube! Tranquilo com vocês? Até bem com mais uma gameplay de Horizon Forbidden West aqui pro canal, pessoal. Se vocês gostarem desse vídeo, não deixa de se inscrever, deixar aquele like, seguir na Twitch TV e nas redes sociais. Todos os links vocês encontram aí embaixo na descrição do vídeo, beleza? Sem mais enrolações e brigadations, vambora, pessoal. Oh, Lord. Deixa eu só verificar uma paradinha aqui super rapidamente. Ok, vambora. Caraca, ele já me viu, velho. Vai dar ruim. Caraca, ele me acertou mesmo? Não estou vendo. Caraca. Olha, eu acho que usar lança não é um... Não é uma boa, não. Discordo. Meu Deus! Difícil. Eu estou tomando um couro. Mano do céu, vai ser impossível. Ferrou. Caraca, velho. Caraca, velho. Eles conseguem prever, velho. Eles são muito bons em previsões. Caraca. Errou. Errou. Mano, ele me atirou mesmo? Um a menos. Oh, meu Deus. Já foi. Mano, foi difícil, hein? Velho do céu. Difícil lutar com esses bichos, mano. Que isso? Tem mais um? Como assim? Nossa, mas aí eu dei de cheio nele, né? Agora acabou, né? Fala pra mim que acabou. Porque eu não tenho mais coisa de sangue não, velho. Agora eu vou precisar de mais coisa de sangue aqui. Por favor, joguinho. Ah, eu não posso morrer pra aquela porcaria vermelha ali ainda, não. Aqui, ó. Uma florzinha de sangue. Ó, tem mais um monte de florzinha de sangue aqui. Ainda bem, cara. Se não tivesse, eu já tava na roça, velho. Já tava super enrolado aqui nessa. Vou pegar essa parada aqui, ó. Eu acho que foi de um que a gente matou ali, esse pá. Não sei. Eram três. Quase me ferrei, mano. Com o terceiro. Já tomou no meio da cabeça, velho. Aqui é bom. Aí, a gente tem que colocar mais flecha aí no bagulho. Vamos sair pegando esses trem aqui, ó. Que eu vou precisar usar muito. Bom, não sei exatamente o que é aquilo que eu acabei de pegar. São espinho dourado. Talvez um novo tipo de flecha mais pra frente no game, né? Não sei. Nunca se sabe. Coletar isso aqui. Beleza minha. Beleza. Tem mais nenhuma plantinha que possa me ajudar por aqui? Não? Ok. Vamos subir, então. Subimos na serenidade. Pete quadrado para soltar de um ponto... De escalada. É isso que é pra eu fazer? É pra eu soltar? Jogo. Tem uma escada ali. Ah. Salte e aperte X para prender seu suporte de gancho. Aperte bolinha para atingir um suporte de gancho. Para se lançar ao ar. Aperte quadrado para soltar de um ponto escalada. Caraca. Essa foi diferente, hein? Essa foi diferente, velho. Usar impulso pra subir desse jeito? Que loucura, cara. Parar dessa aqui. Pegar tudo. Isso aqui também. Às vezes é bom. Não sei se tem coisa boa, mas... Deve ser bom. Não sei o que mais que a gente faz aqui. Tem que subir aqui? Aparentemente sim. Ah, aqui eu tô ligado. Eu lembro do primeiro jogo. Essa paradinha aqui. O Horizon e altas escaladas, né, velho? Ok. A tempestade tá piorando. Caraca, essa foi... Esse pulo foi inteligente. Será que eu tenho que pular aqui? Não sei se é bem assim não, hein? Eu acho que vou ter que passar pelo outro. Que loucura, mano. Não tem como saltar até lá. Mas tem um cabo aqui. Talvez... Mas tem um cabo aqui. Vamos para o outro lado. Ah! Bom, agora só me resta subir. Quase deu um ruim danado. Ganchos imensos que prendem o foguete no lugar. Aposto que tem um terminal de controle por aqui. Se eu conseguir soltar os ganchos, o foguete vai desabar lá na bacia. Ah, legal. Mais máquinas pelo caminho. Quase que eu não vejo mistrepo, hein? Esse jogo parece que tá sendo importante realmente ter uma certa furtividade, velho. Porque não é fácil brincar, lutar com esses bichos... Ih, caraca. Morre aí, mano. Esse já foi. Cadê o outro? Nossa, tem um ali. Nossa, tem um aqui. Mano, o esquema é matar ele primeiro, hein? Eu acho. É. Acho que o esquema é matar ele primeiro, mano. Quase certeza. Beleza. Cadê o outro? Vou marcar o alvo. Rota dele também tá marcada. A gente vai com calma, mano. Vai com calma e vai eliminando. Beleza. Eu não tinha certeza se essa plantinha aqui ia me dar o cover necessário ou não. Toma, mas ela tá muito experiente já de lutar com os bichos, velho. Nossa, ela tá muito bichona, mano. Tá experiente demais de brigar com os bichos já. Daí tá tipo tranquilaço de pegar os malucos no silêncio, sabe? Que boa. Madeira, né? Deu ruim. O foguete tá preso pelos cabos. Eu vou ter que escalar a torre e dar um jeito de desconectá-los. Mas é um azar mesmo, né? Eu não faço pra escalar a torre. Será que você sabe como escalar a torre? Tem um elevador. Com meu foco, deve ajudar. Então, a questão é que você já até analisou com o seu foco. O problema é saber... Chegar ali, tá ligado? E agora, mano? Ah, mano! Quer ver, velho? Entendeu, mano? Da hora. Preciso me aproximar mais do foguete pra desconectar os cabos. E a hora? Agora ferrou. Calma. Opa. Tem uma escada aqui e a gente pula pra lá. Às vezes eu duvido das capacidades de parkour dela, velho. Eu vejo a escada e eu penso, será que dá? E aí, no fim das contas, é isso mesmo. Cadê onde eu tenho que ir agora? Opa. É, tem que desacopar logo os cabos. Isso é verdade. O problema tá sendo... Realmente passarmos por aqui de uma forma segura, né, moça? Tá tudo tremendo, tudo meio que caindo aqui, velho. Não, sobe na escada. Não é pra ficar pulando e botar a mão na parede. Obrigado. Aquele é o conector que segura os cabos. Ele deve se partir se eu acertá-lo. Eu errei o pulo. Rapaz, não é que deu certo, velho. Acho que ia morrer. Qual o conector? Pode crer. Um já foi. Agora só preciso subir mais e desconectar o segundo grupo de cabos. Que ótimo. Escalar uma torre em ruínas com máquinas assassinas lá embaixo. Lógico. Que nunca. Mas agora não tem volta. Vamos indo pro ladinho, com cuidado, por favor. Isso. Aí ele vai um pouquinho mais pro lado aqui. Isso, aí desce, aí beleza. Ok, eu acho que o tesourinho aqui é uma boa dica de que tem que ir por aqui. É igual a impressão dessa parte? É idêntico quase, né? Nossa, eu sou muito ruim. Wow! Um... Quase morreu. Mano do céu, ela é louca, louquinha, total. Ui, que tempo, um fraco? Eu não sabia que ela ia fazer isso. Toma. O que é que pode ajudar ela a matar mais rápido? O que? O que? O que? Meu Deus! Mano do céu! Calma. Não, sem munição não. Você me fala qualquer coisa, mas não que eu tô sem munição. Mantenha o olho no bicho. Então vai fazer... Calma. Ferrou, velho. Meu Deus, cara, eu vou morrer muito. Meu Deus. Calma. Vai encontrar não, fia. Não dá tempo de usar seu foco. Você não percebeu? Usar seu foco não é uma opção muito viável nesse momento. O que? Eu sou ruim. Eu preciso de um mouse. Ferrou, velho. O bicho é bruto. Mano do céu, ela cospe... Calma. Toma. Na bundinha. Morreu. Morreu. Tomou bem... Tomou um tiro bem aqui. Bem aqui, ó. Bem nessa partezinha aqui. Se lascou. Desgrama. Morre aí, velho. Toma. Ah, eu podia ter usado isso aqui, né? Eu nem pensei nisso. Que droga. Nossa, e tinha um monte de recurso... De coisa, de recurso de coisa aqui pra eu pegar, ó. Pra curar, pra fazer flecha. E pior que na hora que você tá lutando com o bichão, você nem vê esse tipo de coisa. Quer dizer, eu não vejo, né? Porque eu sou ruim nessas coisas, mas enfim... Cara, como faz falta um mouse na hora de lutar com um bicho desse, velho. E eu não sei se esse jogo tem compatibilidade com mouse e teclado no PS5 ou não. Tomando já dano ali pro negócio. Poção de cura. Eu tenho três, velho. Poção de cura ainda. Da hora. Nossa, eu podia ter colocado armadilha explosiva, né? Algum lugar no chão ali, pra quando ela fosse me atacar, ela tomar um... Um tirão no meio da cara. Beleza, então. Pegamos tudo aqui e vamos voltar pra lá. Sigamos. Como é que faz aqui? Nice, velho. Caraca, essa mecânica de pulo dela é muito louca, né, mano? Eu curto demais. E tem a porta no topo do bagulho. Eu não sei se isso vai rolar, não. Espero que sim, né? Ou não. Preciso achar a sala do servidor. Parece não ter nada de muito bom aqui. Uma lanterninha faz falta, tem hora. Ah, mas até que tá bem iluminada as coisas. Tô perto. É por aqui. Ó, coisa boa aqui, ó. Tem que andar prestando atenção. Tem mais nada pra cá? Não. Ok. Pra lá parece ser o caminho. Pra lá não parece ter nada. Aqui, ó. Tem uma coisa aqui. Que isso? Que que é isso? O trem aqui, ó. Como é que pega? Ah, não. Isso aqui eu acho que é pra fazer leitura. Pegamos esse negócio. Tem mais algo pra cá? Parece que não. Vambora. Tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Está aqui. Gaia versão 6.9. Inicializando. Olá. Oi. Elizabeth? Ora, ora, ora. O que temos aqui? Uma conspiração da Farsenity para roubar uma cópia de Gaia e das funções subordinadas. Safadinhos. Quer que eu resolva, Liz? Blasfêmia. Prole de víboras. Com mão austera, eu os castigo e lanço caos sobre vocês. Ah. Uaah. 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 Isso que vocês roubaram não é, Gaia, idiotos. Mas é a mãe de todas as bombas lógicas. Então, boa sorte reparando os dados. E da próxima vez que pensarem em enganar um Tate, pense na minha saudação. Eloy? A deusa... Não existe deusa. Já disse isso pra você. Essa não é a Gaia. Não é o que eu tô procurando. É uma cópia falsa. Triste. Não precisa. Val. Sinto muito. Às vezes você é meio agressiva, sabia? Mas foi incrível demais ver você voando daquela torre e explodindo o reservatório. O problema é que isso ainda tá longe de acabar. Mesmo sem pistas, Val, eu preciso continuar procurando. E rápido. Se for pra correr, riscos eu corro. E não faz o menor sentido ter alguém comigo. Alguém que pode se machucar. Depende de mim, Val. Mais ninguém. Espera aí. Antes, em Meridiana, você falou de um homem que te ajudou. Silence. Você disse que costumava falar com ele sobre coisas que descobriu do velho mundo, coisas que ninguém mais entende. E ele te deu a lança que você usou contra o Hades. Ele sumiu, Val. Não tenho notícias dele desde a batalha contra o Hades. Sim. Mas o espião Marad, lá em Meridiana, ele é bom encontrar a gente, não é? Val, eu... Vamos lá. Pode funcionar. Pensa, você vai poder ver uns rostos amigos de novo. Ok. Ok. É, acho que vale a pena tentar. Temos um longo caminho, então. Eu tenho... Outra ideia. Tá difícil aí, mano. Eu montaria, velho. É um pouco... Rígido, né? O assento nesse bicho aí. Isso é tudo de metal, mano. Imagina, velho. Pelo sol, é verdade. Ela tá de volta. Que bênção. A salvadora de Meridiana retorna. Você merece a recepção. Você salvou eles. Ainda não. Em nome do Rei Sol, Avad, dou boas-vindas reais à Câmpia. Abre o canal. Norad, Heloi tem um assunto urgente pra discutir. Ela tem? Então agora somos dois. Estou mandando caçadores há semanas. De Pôr do Sol até a Terra Sagrada, procurando por você. Alguma coisa aconteceu no ápice? Está dando ruim, parece, hein? Não é uma coisa boa. Você não sabe onde pisa. Você nos salvou, todos sabem, mas... Ainda estamos limpando a bagunça. Aconteceu logo depois do solstício. Nós conseguimos inventar uma desculpa graças ao sol. Ou se não, poderia ter gerado pânico. O gráfico do jogo realmente está muito bonito, mano. O trabalho que eles fizeram no cabelo dela ficou muito louco. Uma noite, por menos de meio minuto, ele brilhou em vermelho. De meridiana, apareceu um simples truque de luz. Mas quem estava perto, no topo do pouso, disse que não poderia ter sido um reflexo. Para meu desgosto, disseram que a luz se ergueu a partir da base da torre. Daquilo. Deixamos tudo bem como estava. O que acha que aconteceu? Eu não sei. O ápice deveria enviar sinais, mensagens, para o sistema de terraformação. Mas Hades tentou usar para despertar máquinas de guerra. Eu jurava que tinha cortado a conexão dele. Espera aqui enquanto eu confiro. Quanto que você descobri? Estou com um mau pressentimento. Não sei. Não vou conseguir arrancar. O que é? O que é? E caramba, velho. E caramba, velho. Do alto do... Ah, claro que você tem que chegar lá em cima, né? É claro. Por que não? Talvez tenha que saltar aquela beirada ali. Que beirada? Tem isso aí... Ah... Opa. Calma. Beleza. Chegamos na beirada. Vamos pegar o baúzinho. O baúzinho é sempre bom. Qual que é o caminho que a gente deve seguir? Opa. Para cima, né? Para cima é o caminho. Opa. Devo conseguir saltar de volta e alcançar aquelas atrás de mim. Você já conseguiu, na real, né, moça? Aí a gente pula para cá. O que foi isso? Alguém morrendo ali? Será que a gente tem que virar isso aqui de algum jeito? Primeiro que a gente vai ter que coisar isso aqui, né? Bom, aparentemente não é bem isso. Eu tenho que tacar do outro lado, então. Nossa, o negócio chega lá, véi. Um pouquinho perigoso, né? Só um pouquinho perigoso, assim? Acho que consigo chegar lá. Uma lasquinha? Caraca. O reflexo de luz ali foi brutalmente bonito, hein, mano? Acho que não consigo continuar subindo por aqui. É, vai ter que voltar um pouquinho, moça. Vamos pelo outro lado. Aê. Entre aberto. Será que dá para subir por dentro? Será? Será que dá? Um elevador? Vamos ver. Elevador de acesso ativado. Mas que sorte. Executando configuração de manutenção. A estrutura toda está se abrindo. O que será que os caras já vão achar disso? Ali o nome. O que é que sou? Ponto distante no oeste. Maldito! Bem, Aloy, vejo que você finalmente entendeu. Sinceramente, fiquei surpreso com tanta demora para anotar meu árduo. Você mexeu na lança para roubar o Hades? Como pode ser tão insano? Insano? Você tentou purgar Hades antes que o conhecimento dele fosse extraído. O sinal misterioso que o despertou. Ou onde obter um daqueles backups da Gaia que você não consegue achar. Se você sabia, por que não quis me dizer? Eu lidei com meus próprios problemas nesses seis meses, Aloy. A diferença é que eu fiz progresso. Então, quando sua raiva do meu logro inteiramente necessário passar, por que você não vem me achar aqui no Oeste proibido e vem aprender tudo o que eu descobri? Ah, eu vou sim, pode deixar. É, bem, com as coordenadas a tarefa é fácil. Até pra você. O cara folgado, velho. Não tô de meter a porrada nele já, velho. Bicho folgadão, mano. Não tenho escolha. Não tenho escolha. Muito problemático. Situação muito problemática. O Val e o Marad precisam saber o que eu achei. Mas como? Você entrou nele e ele se transformou. Quase igual ao dia da batalha. Só posso ficar grato pelo dia tempestuoso. Poucos terão visto a torre mudar de meridiana. O que você descobriu? Hades. O perigo não parou por aqui. Foi pro Oeste proibido. E preciso ir atrás dele. Entendo. Isso pode ser difícil. Tem motivo pro Oeste ser proibido. Uma tribo de guerreiros ferozes controla boa parte dele, os Tenex, e não permitem ninguém além da fronteira. Tendo dito isso, sob o rei Sol Avad, uma paz muito frágil foi negociada. E de fato, a próxima embaixada acontecerá em um ou dois dias, no limiar da nossa fronteira. Se você participar da reunião sob os auspícios dele, talvez os Tenex concedam um salvo conduto em vez de caçá-la e atacá-la à primeira vista. Que ótimo. Tinha que ser. Mais matadores. Ah, o rei Sol. Que coisa, não? Eloy, é bom te ver. Você partiu tão apressada? Nunca tivemos uma chance de agradecer direito? Ah, podemos mostrar a lança pra campeã? Podemos! E também. Calado. É verdade. Temos presentes. O cerimonial geralmente pede um rito de oferenda no palácio. Mas achei que preferiria algo menos formal. Venham, podem vir. Avad, é muita gentileza, mas eu... Ulfite. Vanasha. Vamos. Melhor entregar as coisas antes que ela fuja de novo. Isso... é necessário? Lança nova. Festinha nova. São lindos. Em nome de todos os cidadãos do solar, trago esses presentes como sinal de nossa eterna gratidão. Obrigadão aí, mano. Valeu mesmo. Temos uma testa nova e uma lança nova. Da hora. Talvez você queira conversar com seus amigos. Venha falar comigo quando estiver pronta para ir. Beleza, deve ter um monte de coisa. Acesse a seção biografia dos personagens do seu diário para descobrir mais dos personagens do passado. Tem o rei sol ali. Tem ela aqui. O que a gente tem de interessante por aqui? A gente tem a bancada e a gente tem a ponta da lança. Fale com seus amigos. Vamos lá para a bancada. Cadê? Para lá. Simba que bora para lá. Vamos à bancada. Acho que a gente precisa dar uma corrigida na nossa lancinha. Montar. Tá montado. Ok. Controle principal instalado. E algo novo. Para armazenar e liberar energia. Um ressonador. Deve ajudar em combate. Tecnológica, bicha, velho. A gente tem a parte de inventário aqui então. Onde a gente tem todos esses recursos. Equipamento especial. Os recursos mesmo. Munição. Ferramentas. Trajes. Mano, essa parte é da hora. Armas. E é basicamente isso. Bem no começo mesmo. Na parte de habilidades. A gente tem a caçadora. Dá para pular o tutorial, né? Tem sobrevivente. Sabotadora. Então tem várias paradas aqui. Na parte aqui de combate. O que a gente tem? Explosão de ressonador. Caraca, velho. Estou totalmente carregada a parte de R2 para energizar o alvo. Quero. Quero muito, velho. Quero pouco, não. Tem depois a de emboscada. Emboscada. Ok, a gente tem caçadora. O que que tem aqui? Aumente seu limite de concentração. Mano, isso é importante também. Vou precisar. Sobrevivente. Ok, tem a parada de frutas medicinais aí. Ataque silencioso causa mais dano. Show. Maquinista. Sofra menos dano quando em uma montaria. Pô, da hora. E a gente tem o diário sobre os personagens do passado aqui, etc e tal, né? Tem as espécies que a gente descobriu até agora e tem muitas outras mais aqui, pelo visto, né? Caraca, peraí. Ataque e susto. Bom, beleza. Show. Vamos lá falar com os amigos dela certinho. Ficar mais, hora de ir. Hora de ir. É melhor eu ir logo. E já que eu vou pro oeste, devo precisar de um salvoconduto dos Tenecfi, como disse. Onde exatamente essa embaixada vai acontecer? Vai ser além do vão. O cânion que marca a fronteira ocidental do solar. Você encontrará a fortaleza de Ocásia na divisa mais distante. A embaixada acontecerá logo além dos portões. Então é o jeito. Ela decidiu dar uma cochilada aí. De manhã a gente vaza. Ela tá morrendo de sono aí já, esculpindo o trequinho. Pessoal, dropa a faca não, velho. Ela vai sair durante a noite mesmo, pra ele não poder... Ah, pra ele não ir junto, velho. Pode crer. Uns pocotózinhos ali... Mathis de Jones, Game Director. Agora, provavelmente, Miss Bass, Art Director. Então, provavelmente, mano, nessa parte já tá tocando uma música muito braba, velho. Só que como a gente precisa desativar a música, né? Aí, isso acaba ficando um pouco silencioso demais. Só que a vagadinha rolando. Temos aí a apresentação de toda a equipe que trabalhou no jogo, então. Parabéns ao pessoal. Vou deixar passando, tá? Em primeiro respeito ao pessoal aí também. Fizeram um belo de um jogo, aparentemente. Pelo menos até aqui. Tô curtindo demais. E vamos ver o que que vai rolar aqui nesse... Forbidden West, velho. Show de bola. Tommy Ross, Lead Game Code Systems. Measured Out, Gameplay, Animation Director. Ó o bichão aí que a gente sobe em cima pra poder desbloquear a área, né? Do tipo... Meio que pra gente poder... Eu não lembro se é pra gente poder fazer viagem rápida ou algo do tipo, mas eu lembro que ele tinha alguma coisa a ver com região. A gente subia nele e desbloqueava. Meio que a região ficava, enfim, controlada de alguma forma. Era uma parada assim, se eu me lembro bem. Aparentemente chegando no lugar. Jacob, Ty, Ben, Sprout, Gary, blá, blá, blá. E começa a chover tranquilamente. Máquinas muito perigosas no caminho. Rapá. Muita coisa, muita parada. Pessoal, eu vou cortar, ok? Aqui porque senão eu acho que a gente vai ficar muito tempo nessa... Não, não vou cortar, não. Tá da hora. Ela tá andando aí, ó. Tá vendo? Não, vai que acontece alguma coisa interessante de ver. Não sei, velho. Vou deixar, mano. O detalhe tá fenomenal, né, cara? Da neve. Do cabelo dela. O cabelo dela que mais me impressionou. Eu acho que vocês perceberam isso. Movimentação. O gráfico tá muito bonito no geral, mano. Horizon Forbidden West. Nossa, velho. Ah, eu tava ansioso pra jogar esse jogo, mano. Igual quando lança um filme ou uma série que você tá esperando há muito tempo. Ah, só faz cante. Nunca vi ninguém usar um desses como transporte. É assim que eu chego em Ocásia? Sim, geralmente, mas não hoje. Ainda não. E por que isso? É que o vão, o vale inteiro, tá infestado de máquinas. Sem lidar com máquinas? Eu sei que sim, mas tenho ordens expressas pra não operar. Até que eu apito lá em minéria, deu sinal de que tá seguro. Olha, eu não vim até aqui só pra ficar parada esperando. Eu mesma vou fazer esse bonde descer, se precisar. Ora, mas aí, quem que estaria ele de volta? Tá, tá. É claro que ela vai lidar com máquinas. Se alguém perguntar, é melhor dizer que você me forçou. Vejo fumaça, mas pouca atividade. A fumaça deve tá vindo de alguma coisa que as máquinas destruíram. Quanto ao silêncio, tem uma paralisação em vigor. Por causa de toda a confusão. Que tipo de máquina tá causando o problema? Das ruins, e muitas delas. O nome delas é Presa Brava. O esquisito é que elas não são nativas do vão. Elas só apareceram assim. Nada. Vocês não têm caçadores? Ah, nós temos sim. Mas nenhum que queira feitar o Ovan, o chefe de minéria. Ele é autoproclamado. A paralisação foi ideia de... Bom, então, eu tô... Aqui de passagem. Tô a caminho da embaixada. Você devia ter dito. Isso não vai acontecer tão cedo. Do que você tá falando? Ouviu isso? É a sua resposta. Quem é esse? Clérigo do Solcate. Eu desci ele ontem. Uma hora antes do problema com as máquinas começar. É um homem muito importante. Segundo? Aquela embaixada em Ocásia? Era pra ele estar no comando. Ótimo. Sim, tô até vendo o Beozão. Se não me obedecer imediatamente, o Rei Sol ficará sabendo da sua insolência. Graças a você, fui forçado a passar a noite tremendo numa barraca, exposto a ataque. Eu podia morrer. Bom, eu não posso ter transporte, mas já essa... Essa... O quê? Essa... Essa nora? Essa... Essa selvagem? Saia, atrevida. Voades. É a Eloi. Erudito Voades. Eloi. Sabe, a salvadora de Meridiana. Sério? Bom. Isso diminui o insulto, eu acho. Tô a caminho da embaixada em Ocásia. Até onde sei, você também. É. Não com esse vale infestado. E então, Aramã proclamou os clérigos do sol, muito preciosos e dignos de proteção, viu? Escritura. Eu seguirei para Ocásia, quando o capitão da vanguarda me disser que o caminho está limpo. Nenhum segundo antes. Beleza. Aliás, o capitão é meu amigo. Onde está o Erend? Seria ótimo falar com alguém mais interessado em agir do que... em recitar. Voades. Erudito Voades. Voades mandou Erend e a outra vanguarda ao nascer do sol para limpar o caminho. E assim, a Aurora. Shhh. Sigo o vale, então? É. Iam checar as ruínas à margem esquerda por pistas. Começa de lá. Ok. Eu soube de uma paralisação. Onde dá pra melhorar a armadura? Aposto que o ferreiro de Minerity deixaria usar a bancada dele. Quanto aos presa bravas, talvez seja útil fazer umas flechas ácidas. Dá pra furar os cilindros e derrubá-los rapidinho. Obrigada. Vou achar o Erend e trazê-lo de volta. Ei! Aonde pensa que vai? Até o alto do morro. Ficar em segurança? Não. O operador tem ordens expressas. Nenhum passageiro até soar em o apito. É isso aí! É bom começar a girar. Bora. Bora. Jorofi, poderia acompanhar o erudito até Minéria e me esperar por lá? É pra já. Vou achar o Erend e ajudar a liberar o caminho. Mas depois disso, chega de desculpas. Ocássia. Embaixada. Se assim for a vontade do sol... E vai ser. Confia em mim. Preciso achar o Erend. Mas seria bom ir à Minéria antes pra melhorar o meu arco. Ok. Aparentemente, precisamos ir pra um lugar chamado Minéria pra melhorar o arco. Ok. E flecha ácida vai ser necessário. Beleza. Vamos pegar tudo que a gente puder pegar aqui. De coisas. Porque pode ser importante. Não sei. Vamos indo. 600 metros de distância nessa direção. É um rolezinho, viu? É um belo de um rolezinho. Vamos indo. Aparentemente, nada muito... Tcharana aqui. E uma fogueira. Pra gente poder salvar. Irr. Tá. Salvamento rápido. Beleza. Vamos fazer um salvamento manual também, cara. Já aparece aqui. A gente dá um novo jogo. Salvado. Vambora. Eu sei que salvado não tá certo, tá, galera? Mas... Eu estou brincando. Vamos lá. Aquelas máquinas devem ter arrasado esse acampamento. O vale não tá nada seguro. Agora a gente tá na pegada do jogo mesmo, né? Da hora, véi. Vamos dar uma matada? Falou. Ele me viu? Acho que não. Ok. Vamos tentar matar ele de boinha. Deixa ele só passar aqui que eu pego ele de costa. É. Aquele ali ficou desconfiado. Eu não sei se ele sabe que eu tô aqui ou não. Lá vem o bichão. Vai dar uma escaneada. Vai dar uma escaneada. Vamos ficar paradinho de boa pra gente matar isso aí com o mínimo de esforço possível, velho. Ah, ele passa aqui de boinha. Ah, ele passa aqui de boinha. Quando ele passar, eu pego ele. Falou. Beleza. Ela falou que sabia lidar com a máquina e sabe mesmo, velho. O bagulho é louco. Que a gente identifica o bichinho. Se tiver oportunidade, já acaba com o bicho e acabou. Vamos pegar aqui as paradas. Bora. Vamos pegar o máximo de loot que a gente puder pegar a princípio. Pra gente realmente não sentir muita dificuldade depois pra conseguir esse tipo de loot, mano. E tem habilidade já pra gente poder melhorar. E essa aqui é a habilidade que eu quero melhorar porque, mano... Sinceramente, quero ter mais tempo pra mirar nesses bichos aí. E vambora. Talvez se a câmera ficar mais lenta mais pra frente, seria realmente o ideal. Uma parada aqui da gente pegar. Galhozinho. Vai fazer flash. Importante. Tem um negócio verde desse lado aqui que pode ser... Aquilo é um porquinho? Eu não lembrava de bicho sem ser máquina vivendo ainda. Ah, o que é isso, gente? É, mano. Isso me atrapalhou muito. Não vou nem ler de raiva. Onde foi? Lá. Matamos. Vamos ver o que a gente consegue pegar dele. Eu não lembro se pegar carne é bom ou é ruim. Pegamos umas carnes aí de javali. Se eu não tô enganado, essas carnes de animal, etc e tal, pode ser usado pra algumas coisas. Mais pra frente. Então eu acho que é bom, acho que vale a pena. Tinha uma parada verde que eu vi aparecendo por aqui que a gente pegou. No mínimo é pra fazer flash envenenada. Mas eu não li a descrição porque eu fui burro, eu tava mais preocupado com o javalezinho. 160 metros pra lá, a gente continuando o nosso objetivo e tal. Minéria nessa direção. Ok, Vamino. Mais pedra. Uma máquina morta. Deve ser um presa brava. Será que foi o Erend? Deve ser Minéria. O Joruf disse que eu poderia melhorar meu arco lá. Posso dar um jeito nos outros equipamentos também. Estamos chegando em Minéria. Tem uns bichos ali já pra baixo. Aí a gente tem Ocásia nessa direção e tal. Tem até um acampamentozinho ali. Mas pessoal, antes da gente entrar na cidade, o vídeo de hoje vai ficando por aqui porque ele tá com quase uma hora, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa de se inscrever no canal e deixar aquele like se vocês não fizeram isso ainda. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo e fui!